O governo Leite anuncia a contratação precária de até 9 mil professores e funcionários de escola. Sem dúvida nenhuma, é uma boa notícia, por um lado, porque, obviamente, precisamos de mais professores e funcionários de escola. Por outro lado, são contratos temporários, isto é, contratos precarizados. O governador Eduardo Leite enviou, em regime de urgência para a Assembleia Legislativa, um projeto para contratar até 9 mil professores e funcionários de escola. Serão 5 mil professores, 1.195 supervisores, 596 orientadores educacionais, 1.150 agentes educacionais e 1.075 funcionários para administração escolar. Então, é bom porque não vai faltar professor, mas o problema é que esses contratos temporários, eles são extremamente precarizados. O professor não tem nenhuma estabilidade, ele pode ser demitido a qualquer momento. Quando ele fica doente, inclusive, ele pode ser demitido. Nós tivemos aí vários casos de professores que denunciaram na Comissão de Educação, e nós atuamos junto com a presidente Sofia Cavedon para reverter essas demissões, porque foram demitidos em licença-saúde. E o Rio Grande do Sul hoje tem 25 mil professores, 25 mil contratos emergenciais e 30 mil efetivos concursados. Então, nós estamos aí, nesse modelo que o Eduardo Leite está propondo, vamos aumentar ainda mais os contratados temporários e vamos ter mais temporários do que concursados. E, além disso, temos uma dificuldade que são as terceirizações também que ocorrem para os funcionários da merenda, da cozinha, da limpeza, que acabam sempre gerando aqueles problemas de não pagamento das verbas recisórias ou de atraso dos salários. Então, o ideal seria realmente concursos públicos em todas essas áreas, para a gente ter um quadro que realmente seja bem remunerado, o que não é a realidade dos concursados de hoje, mas que, pelo menos, tenha os seus direitos assegurados.